Oi minha gente, tudo bem com vocês? Essa é a minha unha, vocês lembram quando eu cortei, quando ela quebrou e tal? Então agora é hora de lixar essa unha, sim, eu estou lixando hoje, acho que é dia 12 de janeiro, né, 13 de janeiro Eu estou lixando essa unha, eu quero mostrar pra vocês, né, na verdade é que tudo que eu faço eu estou mostrando pra vocês Vou usar minha lixinha, é uma dica, tá? Tem uma lixa própria pra você, tá? Não divida lixa, isso é muito importante Lembrando que eu não sei se tá com 2 ou 3 meses que eu cortei, eu vou ter que ver Depois eu posto aqui as fotinhos pra vocês Mas eu não sei se tá com 2 ou 3 meses depois que eu cortei, né, lixei minhas unhas É... deixei ela crescer E eu estou mostrando o desenvolvimento dessa unha pra vocês, tá? Muita gente me pergunta por que que uma unha está maior que a outra É... muita gente não tem noção, mas eu estou mostrando o desenvolvimento dessa unha pra vocês Eu continuo a outra mão com unha grande Porque meu público gosta também de unha grande E uma das coisas que eu mais gosto aqui nesse canal É onde eu mostro o passo a passo, o desenvolvimento das minhas unhas pra vocês E isso também eu amo porque eu fico vendo os meus vídeos e eu fico vendo o quanto minha unha cresceu Então, desde o dia que eu cortei minhas unhas e lixei, né Eu acho que esse é o primeiro lixamento, assim, oficial, real de formato de unha Que é o formato quadradinho Que eu estou mostrando aqui pra vocês Como formar... é... Como deixar a unha quadradinha mesmo com a unha pequena Então, isso é bem fácil Nessa mão eu tenho um pouco de dificuldade, como vocês podem ver aí É um pouco mais demorado Mas... é... uma hora a gente pega prática, tá No começo eu não sabia lixar, não sabia mesmo Real oficial Mas a gente vai aprendendo aí É... ao longo das semanas e dos meses Já vai fazer uns três anos Que eu estou cuidando da minha unha É... é... oficialmente durante a semana, né Tendo a rotina de cuidados Então, a gente aprende E... é treino, gente Quanto mais treino vocês tiverem Melhor e o resultado vai vir mais rápido É... eu vou lixar mais a lateral Pra ela ficar mais pontudinha É... essa mão aí Ela tem... eu tenho que lixar bem a lateral Porque... Ah, eu não sei explicar, gente Gente, ela... tem que lixar a lateral, tá? Essa unha é diferente da outra E também por conta da dificuldade de eu lixar... eu consegui, né Lixar essa unha aí Aí ela precisa de um... ela tem necessidade, né De lixar a lateral Vocês podem ver que a minha unha, ela perde o formato... ela... perde o formato mais... pra arredondado Eu não gosto Eu gosto de unha quadradinha Retinha, aquelas que você... lixa e arranha a pessoa Pois é, eu gosto É assim que eu faço nas minhas unhas Lembrando que aqui no meu canal tem vários vídeos Vários mesmo De rotina na semana De teste de produtos De produtos que eu já usei De bases fortalecedoras Que ajudam no crescimento e fortalecimento Óleos fortalecedores também Muitos vídeos Muito, 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 muitos E se você não é inscrito no canal Se inscreve, dá uma ajudinha aí E não deixe de deixar seu like Que é muito importante Pra saber se realmente Esse tipo de conteúdo está funcionando É... eu fico muito na dúvida do que postar Eu tenho muito receio, assim, do que postar Porque eu não sei É... se algumas pessoas gostam Então... o like de vocês E também o dislike Ajuda bastante pra mim saber se realmente É... é pro canal Olha, gente, essa unha aí, ela é torta, tá Ela é unha natural Vocês podem ver que ela é bem tortinha Então... tem que dar uma ajeitada Com o lixamento Mas isso também não me atrapalha Eu não sou enfissurada Ai, tem que ser retinha Tem que ser perfeitinha Não... unha natural É imperfeita também Como a gente, né A gente não é perfeito E também a unha natural não vai ser É... eu tento ajeitar Ela bem Ó, eu tô posicionando a lixa Na parte fina da lixa Lembrando, gente Que a lixa é muito importante, tá Eu... meu sonho é encontrar uma lixa de vidro Porém, não estou encontrando Então, se você tem a lixa de vidro Na... mais fácil aí pra vocês Compre e use Que ela ajuda também bastante no... Na escamação, tá Como eu não tenho Eu vou usando essa Aí eu vou dando acabamento Na minha unha Pra não ter Problema, né De... de rachaduras De descamação Nas pontas das unhas Então... Usem a parte fininha também Que ajuda bastante Mas isso é assunto pra outro vídeo Né Tem... também tem várias... Vários... A lixa, gente Eu postei no meu Instagram Tem... tem... Um post que é de várias lixas diferentes Mas... e lembrando também Que eu não sou manicure Eu cuido das minhas unhas em casa Que eu amo Além de economizar um dinheiro Na manicure Mas, meu amor Você gasta com esmalte Que... Nossa O que eu não gasto com manicure Né Que eu faço a minha unha em casa Eu gasto com esmalte Né É um vício sem fim, tá Um vício sem fim Mas é maravilhoso A gente vê o resultado E vê as unhas bonitas E me conta aí Onde é que você está... Onde é que você é, na verdade Qual é a cidade que você está morando? Eu gosto muito de saber Onde as pessoas estão morando, gente Que eu tenho gente que me segue do mundo todo E... eu fico assim abismada Me conta aí Qual é o nome da sua cidade? Que eu estarei... Acompanhando os comentários E respondendo vocês também, tá Lembrando que Quem não me segue no Instagram Me segue lá É Fransella Darlane Carvalho Eu tenho... Eu posto várias dicas É... Vídeos ao vivo também, né Aqui no YouTube tem vídeos lá também É... E eu posto também várias dicas de rotina De produtos que eu vejo assim Em lojas É... Mais atualizado E só depois é que eu vou editar para o YouTube, tá Então lá você acompanha em primeira mão É... Principalmente dos produtos que eu uso diariamente Que... É top Ai gente, voltando É... Eu posto várias coisinhas Mas aqui também eu posto Também Eu posto na comunidade É nos stories, né Na comunidade Às vezes eu estou postando Mas é muito difícil Porque... Esse YouTube é maravilhoso, minha gente Ó... A unha tortinha também Ai eu amo A unha curtinha Gente É... Eu acho que algumas esmotações Ficam mais fofinhas Com unha curtinha E unhas longas também, né Então Mas essa daí é porque quebrou E eu tive que diminuir Porque se fosse a do dedão Que tivesse quebrado Beleza Eu não diminuiria as outras Mas para não ficar estranho Eu estou aí Deixando ela crescer Ai eu estou com fome Ai ai Pois é Eu vou dando acabamento Com a minha lixa Na parte fina Essa parte branca É a fina A parte amarela É a grossa Eu vou dando acabamentinho Vocês podem ver Que a minha curvatura é C Coisa mais linda Ai eu amo curvatura C É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É... Muito obrigada Quem participou aqui Quem está assistindo Até o final É... Isso é muito gratificante Para mim Lembrando que Para sobreviver do Youtube Meu amor Tem que se lutar muito Tá? Então Eu só peço mesmo É... Que vocês acompanhem Para me saber Se realmente Eu estou ajudando vocês Ou não Porque isso é muito mais importante Do que dinheiro, tá? Ai depois Eu passo algo com 70 Depois que eu dou uma lixadinha Eu passo algo com 70 E fica top E acompanha os próximos vídeos Que tem várias dicas Aí para vocês Como eu tiro o amarelado Das minhas unhas Tá? O próximo vídeo Um beijo E até mais Tchau A lixa que eu usei, gente Tchau, gente Beijo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau